Gente, eu fico tão feliz quando dá certo as coisas, porque, tipo, eu não sou profissional, eu sou curiosa. Como vocês viram, meu ralinho está bem entupido. Isso pode estar acontecendo com você. Eu já fiz um vídeo assim, que o que eu vou fazer aqui agora, vou ensinar pra você a desentupir, mesmo que você não seja um profissional, ou principalmente uma profissional. Já que muitas mulheres aí acreditam que não conseguem fazer muita coisa, vai ver que não tem dificuldade. Olha só a sujeira que está aqui. Esse aqui é o ralinho que fica embaixo da máquina de lavar, por isso que está essa sujeira. Isso aqui são óleos que eu guardo pra fazer sabão, e algum óleo estava derramando, por isso que entupiu lá dentro. Então, a gente vai desentupir, e pra gente que não é profissional, a gente vai usar uma sacolinha. Na verdade, usa duas, tá? Uma dentro da outra, pra poder não dar problema nenhum de vazamento ali, que você vai entender logo, logo. E panos, pessoal, vários panos. Sabe pra que esses panos? Isso aqui é pano velho. Isso aqui é pra colocar dentro da sacolinha, que a gente vai fazer uma certa pressão. E olha, o que a gente vai fazer aqui agora, é quando você coloca a mão lá dentro, logicamente com uma luva, ou uma sacola, qualquer coisa, pra não molhar a mão, que ela não gera. E não sai nada. Não tem cabelo nenhum, porque o que muito acontece de entupir é, por exemplo, no banheiro, muito cabelo, isso entope. Se tiver alguma coisa lá dentro, sacolinha, alguma coisa, entope. Mas nesse caso aqui, eu já verifiquei, não tem nada. É por isso que a gente vai fazer dessa forma aqui. Olha aí, gente. Eu tirei o óleo daqui, e tá caindo óleo lá pra dentro. Isso aqui entope. Se você estiver passando por esse problema, agora você tá vendo que realmente o óleo entope, ralinho. Para quem é aquelas pessoas que reclamam por conta da sujeira, primeiro eu vou desentupir, e depois eu vou lavar, tá? Então, tá sujo mesmo. Vou deixar sujo assim. A gente coloca aqui uma sacolinha dentro da outra, e daí vai colocando os panos aqui dentro, porque a gente vai fazer uma certa pressão nele aqui. Não pode deixar o ar sair. Agora, eu vou usar uma luva, logicamente, e mexer aqui dentro. Eu vou tirar esse ralinho daqui. Minha ala veio aqui pra poder... Curiosa, né? De curiosa. Vê aqui, vê o que tá acontecendo. A gente vai agora pegar essa mangueirinha mesmo da máquina, tá? A gente vai usar essa mangueira. Se a sua não for na máquina, coloca uma mangueira aqui, pra poder tirar a água daqui da torneira, tá bom? Aí, agora, a gente vai colocar a mangueira aqui dentro, e vai fazer uma certa pressão. O que que eu vou fazer? Uma coisa bem esquisita aqui. Eu vou apertar, mesmo com o pé, gente. E o meu pé tá segurando pra pressão lá, ó. Ela vai jogar água lá pra dentro. Não pode voltar. Por isso que eu vou ter que ficar aqui um tempo. Enquanto isso, eu amaria se você deixasse um like aí, tá? Eu quero saber o que que tá acontecendo. Aonde é que tá acontecendo com você que o ralinho tá entupido. Porque se você veio parar nesse vídeo, provavelmente o ralinho seu ainda tá entupido, né? Aí, me conta. Se é no banheiro, se é aqui na... Nossa, olha aqui. Eu tô contra a luz, então tá ficando preto claro mesmo. E olha lá. Ele não volta pra cima. Tá jogando, gente. Eu vou ficar ainda mais uns dois minutos aqui. Vamos ver se deu certo, tá bom? E uma dica muito boa pra vocês aí, gente. Se você tiver em casa, porque eu estou em apartamento. Em casa tem aquela torneira que vem a água diretamente da rua. A água vai vir com mais pressão. É muito melhor. Eu nunca fiz assim com a água de apartamento. Que... Eu não sei a pressão daqui. Eu acho que é um pouquinho forte. Mas, mesmo assim, vamos ver se dá certo. Porque da outra vez deu. Mas, deu certo com a água da rua, né? Vamos ver. Se você ficar até o final, você vai ver o resultado. Tá fazendo um barulho bem esquisito. E a gatinha veio aqui ver que barulho é esse. Eu não sei se dá pra vocês ouvirem. Ó, lá. Gente, não para. Mas, eu vou tirar aqui. Eu não sei. Não para o barulho, não. Vamos ver. E, ó, que beleza. Nem precisa ela deixar muito tempo. Gente, eu fico tão feliz quando dá certo as coisas. Porque, tipo, eu não sou profissional. Eu sou curiosa. É diferente de profissional. Muita coisa por essa curiosidade acaba aprendendo. Até o vídeo, o último vídeo que eu fiz aí da máquina de lavar, que eu arrumei a máquina. O Renato, ele veio aqui porque a minha máquina deu problema. Dessa vez, com outra coisa, ele já passou aquele vídeo pra outra pessoa, cliente dele, gente. Pra falar, olha, você pode fazer desse jeito. E olha que ele ganha dinheiro fazendo. Mas, é porque ele tem tantos clientes. Mas, gente, eu fiquei muito feliz. Deu muito certo. Agora, eu vou lavar aqui. Vou colocar a máquina no lugar. E vou voltar a lavar minhas roupas. Viu que dá certo? É só você fazer. E vocês viram que não é difícil. É muito fácil desentupir qualquer ralinho. Eu tenho outros vídeos aí. Inclusive, vou deixar aqui no final desse, tá bom? Beijo, pessoal. Fiquem todos com Deus.